Música Música Quando vejo minha boca, te nega inteira Meu Deus, ela é demais Uma canada, uma louca, uma peste inteira Ela é demais Quando vejo minha boca, te nega inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem tudo forte, meu Deus, meu Deus De jeito novo você cansa de verdade Além disso, emagrece a cana show Também já tive um quilo Perdendo 250 megalorias Na frente de toda hora